Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Então, ó, continuando o nosso conteúdo de ciências, hoje a gente começa, então, uma nova unidade, né? Estamos lá na aula 4, semana 5 de aulas, né? Já fizemos as nossas avaliações e agora a gente continua com o conteúdo novo, né? Uma nova unidade. Então, a gente vai ver a unidade 8. Antes, lá na 7, a gente estava falando do solo, agora aqui na 8 a gente vai falar do ar, né? Que também é tão importante para a nossa vida. Olha lá, o ar está por todos os lados, misturado a água, entre as partículas do solo, no ambiente em que vivemos e até dentro do nosso corpo. A vida dos seres humanos e a de muitos outros seres vivos dependem da presença do ar. Apesar disso, estamos tão acostumados a viver cercados de ar, que às vezes até nos esquecemos que ele existe. Nesse capítulo, você vai aprender mais sobre esses fenômenos relacionados a ele e o que acontece no nosso dia a dia. Então, a gente vai estudar tudo o que está relacionado ao ar, tá? Vamos lá, então? Na página seguinte, ó, no dia aí, você vai observar essa imagem. O que que você vê aqui, ó? Né? A gente vê árvores, elas estão todas tombadinhas, né? Olha lá, observa a obra de arte, o vento, de fé em que esmalotou. Olha lá, né? Observaram aí? Aí você vai pensar nessas perguntinhas para a gente conversar lá na live. Em quais elementos da obra de arte é possível perceber a presença de ar? A gente consegue ver o ar nessa obra de arte? Qual é a relação entre o vento e o ar? Existe uma relação? As obras de arte podem nos despertar de diferentes sentimentos e nos fazer imaginar histórias. Como você descreveria a imagem dessa obra se estivesse nela? E aí? Né? Eu acho que eu pensaria um dia de tempestade, né? Sei lá, um vendaval. E aí a gente tem na página seguinte, gente, página 25, o que é o ar, né? Por ser invisível e por não conseguirmos segurar o ar em nossas mãos, muitas vezes nos esquecemos de que ele está em nosso redor. O ar é formado por uma mistura de gases e ocupa todo o espaço à nossa volta. Por exemplo, um copo vazio, na verdade, está cheio de ar. Para ver o ar. E aí, como a gente faz para ver o ar? O ar entra até os nossos minúsculos espaços, entre as partículas do solo. Para identificar sua presença, podemos mergulhar uma porção de solo bem seco em um recipiente de água. O que tem que fazer na sua casa? Se você pegar um pedaço de terra, sabe que é um estorrão de terra, e jogar dentro da água, você vai perceber, ó, que ele solta bolhas, né? A gente, quando pula na piscina, que vai mergulhar, a gente não solta bolhas, né? Então, aí a gente consegue ver a presença do ar no nosso corpo também, tá? Ó, a água entra nos espaços, entre as partículas do solo, os quais estavam ocupados pelo ar. Então, o ar que sai do solo forma pequenas bolhas na água. Ó, bacana, né? Você sabia? Apesar de não enxergarmos o ar, podemos perceber o vento nas folhas das árvores balançando, sentindo-o em nossa pele. O vento é o ar em movimento e pode ser usado para gerar energia. Por exemplo, é o vento que faz as pás dos aerogeradores girarem, transformando esse movimento em energia elétrica. Olha aqui, ó, de energia aólica. O movimento dos aerogeradores é muito semelhante ao de um cataventos. No material de apoio, há um modelo de cataventos, monte-o e perceba como ele se movimenta a partir da interação com o ar. Gente, eu quero ver esses cataventos na aula, tá? Na live. Monta o seu catavento e me mostra, tá? Pinta ele bonitinho, enfim. Olha lá, então. Aí a gente tem aqui, ó, de energia aólica, né? Muito legal. Então, em algumas regiões altas que tem bastante vento, existem os geradores, tá? Lá na página 26, vocês vão ter um eu cientista. Gente, eu gostaria que vocês fizessem essa experiência. Ela é bem tranquila de fazer, bem fácil. Faz ela em casa para você ver, ó. Então, o que você vai ter, ó? Você estudou que o ar está em vários lugares. Realize a atividade para ver, comprovar essa característica do ar, tá? Que ele ocupa todo o espaço. Então, o que você vai precisar? De uma garrafa pet, de massinha, né? Massinha de modelar, com funil, água e um ápice, tá? Então, o que você vai fazer? Aqui está explicando bem direitinho. Você vai pegar a sua garrafa pet, você vai pegar o funil e vai pôr massinha de modelar ali, tá? Põe a massinha de modelar e enfia o funil. Você vai tampar o funil, né? Depois, você vai despejar a água e vai ver se passa, tá? Olha lá. Ó, coloque o funil na garrafa, tampe o restante da cobertura com a massa de modelar. De modo que todas as passagens de ar sejam vedadas. Despeje a água sobre o funil e observe o que acontece. Ó, daí você vai pôr a água. Então, com tudo que pode entrar, você vai pôr a água. Com um lápis, fure a massa de modelar abrir o espaço entre o funil e a abertura da garrafa e observe novamente o que acontece. Então, você vai vedar. Vedou a sua garrafa, põe o funil, vedou o funil, não tem como sair o ar lá direito, tá? Aí você vai pôr a água. O que aconteceu? Tá? Você vai observar. Depois que você observou, você vai pegar o lápis e vai furar ali onde passa a água no funil e vai dizer o que aconteceu, tá? E aí, gente, a gente precisa que você faça essa experiência em casa para poder responder as perguntas aí embaixo. Olha lá, ó. Ou, o que aconteceu quando você colocou a água na garrafa pelo funil? E dois, depois de fazer o furo na massa de modelar, o que você observou? Por que ocorreu essa mudança? Tá? E aí você vai responder aqui. Terminou de fazer a sua experiência, tudo bonitinho, você vai para o livro de atividade página 51. Olha, essa é a intimidade aqui, ó. O que a gente vai fazer. Mesmo que não seja possível enxergar o ar, podemos perceber sua presença quando interagimos com ele. Analise as imagens e, pensando na relação de cada criança com o ar, escreva as legendas para elas. Olha lá, escreva uma legenda aqui, ó, a menininha aqui, escreva uma outra legenda para essa aqui e uma outra legenda para essa daqui, ó, dentro da água, tá? Beleza? A gente vai fazer só um monte e daí a gente se encontra na live para ver sua experiência e corrigir todas essas atividades. Não esqueça de fazer o catamento. Um beijo!